Fala galera! Mais um! Dessa vez o Tio Zalt conseguiu completar a missão dele né? Ele tá presente aí. Tio Zalt, Alisson, Frankenstein. Fala galera! E o .com, aquele caminhão branco ali ó, entre o vermelho e o cinza, não sei que cor que é lá, é ele ó. É o mesmo. Opa! Beleza? Então vambora! Quem vem na frente? Intrometidos! Estamos indo para São Francisco. O Frankenstein tá com a carga de carro, que dá pra ver ali né? Acerto! Acerto! O Alisson eu não sei, o Tio Zalt também não. Sílica, 17 toneladas. 18! Eu tô com 13 toneladas só. E o C Frankenstein? Mentira, eu sei. Apesar de se eu ficar um pouco pra trás é que o motor é meio forte. Quantas toneladas aí o Frankenstein? É o meio ladrão aí, mano. Sete. Sete? Só? Tudo isso de carro? Ah, esse carro é de fibro de carbono. Ah, tá! É de papelão. É outro padrão então, velho. É. Vai Lamborghini fantasiado aí. Lamborghini aí de fibro de carbono. Tá bom. Ui! Cuidado aí atrás, hein. A carga é longa. É o vídeo. Cara, vou ter que mudar uma coisa aqui nos conferir assim. Só um minuto. Minuto já foi embora, né? Tá longe. Não, não. Tamo aqui no Sandeira. Bem, já abriu, né, velho? Pode ir. A gente vai devagarzinho ali. Eu acho que, eu acho que... É, eu vou devagar aqui. Eu vou aqui na... Puta na turbina. Aqui vai uns 2 litros cada acelerada dessa. Fecha assim na energia. Eu acho que é melhor o ponto ir na frente. Depois que os autos, depois... Depois... Vamos precisar e depois outro. É, eu preferi ir atrás. Você preferir atrás? Sim. Ah, que bom. Eu preferi por último. Por último? Tô esperando vocês aqui. Não, eu tô esperando se não era abrir aqui. Não, eu tô esperando se não era abrir aqui. Ó, vocês tão chegando aí atrás? Tô não sei o mapa. Ah, então sou eu que não... Não, não é. Banana Man. Olha o nome do cara, velho. Olha o nome do cara, velho. Olha o nome do cara, velho. Tô te dizer que no TAB, eu sou o cara que tem mais... Um pingo maior. No TAB é o quê? Pra mim, sou eu. Gente, esse cara tá travadão, hein? Tá. Ó. Aê, Tio Zato, conseguimos ganhar. Não gostei. Ô, Tio Zato me atrapassou. Parabéns, cara. Vou ser o campeão. Ah, sim. Tô chegando perto de ti e eu perco. Ó o Pocotão aí me atrapassando. Pé, louco. Ixi, que que é isso? Ah, porra. Larra e o Larra e os caminhão ali atrás. Corre. A buzininha é o que tem de melhor, né? Né? Ó, vou ultrapassar o tanto. Ponto. Ó. Pode entrar aí na frente. Olha o tanto de caminhão. Pode ir, Lester. A direita. A direita. Ah, a direita. Caraca, eu vou comer aqui pra ele. Ô, caraca. Caraca, eu não me aposta. Vamos banana man aí de novo. Que doido. Ele tá atrás de mim? Hum, vai atrás de mim. Acentou. e também ele para tomar um suco do laranja você é louco acho aí vai terror meu trapaço aqui vai aqui é vai trapaço vai terror acelera aí irmão a paisagem ali do lado hein eu tô na última imagem eu já cheguei ih mas esse subidinho desse dia é muito ajeitado legal mesmo ai 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 subiu umas 6 rodas aqui velho caralho eu não vi eu pensei que ia dar para fazer tranquilo não estava tão rápido e ai galera vocês estão muito 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 não eu voei eu voei bom vocês estão bem lá na frente tá vamos esperar ai vamos juntar bem devagarzinho ai ai ficou preto até ai essas curvas malucas aqui não da para abusar não vai diminuir vai ai sei lá diminuir eles vou botar 50 50 é eu estou a 70 ih lá vem um lá vem um ai é o banana é o banana é o banana eita qual é que a banana vem ai banana split agora eu estou vendo vocês ai na frente eita eita banana não banana está atrás de tios alto é banana mesmo vou dar nele aqui ou ele está travando ele está travando bonito banana eu vou dar nele aqui ou eu vou parar para deixar esse cara passar viu ah para mim ele não está ficando é eu tenho que subir lá faz algo é ai tu vai está ganhando um minuto está ganhando um minuto está ganhando um minuto eita que a mão morreu opa a mão morreu nossa olha só esse montinho velho sobe e desce sobe e desce sobe e desce e o banana está atrás de tios o banana está atrás de tios é e eu estou atrás de tios não travou oh meu deus tu está flipando na minha frente está chamando está chamando da uma vez que eu me tornei lá no litoral é só falar acho que vocês estão vendo não sei é nossa meu caminhão agora entrou em depressão entrou em depressão ai muito louco do lado aqui cuidado ai ponto com estou com um pinguinho super alto olha só eu vou virar ai a direita para entrar né que é isso moleque não sei se é horário mas o servidor está mais tranquilo hoje a direita eu também eu também entregar eu também iiii pode frear 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 cuidado que é uma descida ai para frear ai o caminhãozinho rosa ai ai o 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 depois do posto ali já vou entregar a minha aqui pra mim é nessa empresa aí então vamos pra a oficina lá nossa, passei a minha aqui também minha é fora nossa, só deu uma lagada aqui e a ponte Golden Gate agora tem o South America também South America não, os Estados Unidos americano é, tem o americano aí agora que massa velho a ponte Golden Gate você está chegando ao seu destino caraca, São Francisco é enorme velho ei, bora passar naquela ruazinha lá que é curvada lá é no meio aqui da cidade olha o bondezinho aqui dentro caraca, o cara jogando só se lembra de GTA San Francisco isso é bom, nossa é, sou eu que chamei San Fierro San Fierro ixi oi oi será que nós temos em San Fierro San Francesco espera eu estacionar, né Frank espera aí, roda senão eu não enxergo eu vou lá no buraco eu não vou lá não roda, ele tá aí tem que, ah, eu não consigo enxergar agora se você tá aí na frente nossa, a vaga ali é difícil roda, ele tá aí aí, estacionei meu de nave, ó bem trempou esse, pro estacionamento nossa, a minha é lá ixi essa vaga aqui é foda pegou a mais difícil pegou a mais difícil pegou a mais difícil essa é brava onde é que tu vai estacionar a ponta? aí eu peguei a mais difícil é ali, aqui do lado é mais difícil? aham tu está, você vai estacionando no mesmo lugar aqui ou a Frank Stair? Frank Stair? isso ai ai eu vou ficar só do cérebro eu saio aqui de fora é fácil, é, meio difícil esse Knife ai não sai dai o Frank Stair, como é que tu vai estacionar assim? nossa, isso aqui é .com não 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 sai daqui não sai não sai não sai vixi, vai pegar aqui já que isso? eu ainda não entendi onde é que vocês estão estacionando esse cheiro ah, meu deus do céu eu vou, eu vou, onde é que vocês estão? eu tenho que mostrar o meu caminho entrar, meu deus do céu quanto dano? aqui é foda que esto aqui é foda 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 E aí E aí Ah ali é tranquilo para estacionar E aí Estamos aqui Aqui? É, exatamente aí Nossa Aqui? Vai ver né E aí, conta comigo Agora tem que endireitar o caminhão Aqui Daí onde é que vamos agora? Estou falando aqui Não Nossa Onde é que vamos agora? Tem um canto aqui Aqui Tem um pouco de carga aí Parece que tem uma carga aqui Aí E aí Xinguou, xinguou Vem o outro Vem o outro Vem Olha o cara se trata Essa Nossa eu tô aqui tô aqui e eu vou passar a conta do aplicativo para outra pessoa como assim tipo quando ela parou de rodar o PC delirado não suporta entre os dois bits eu não tava pegando o display no dois bits aí tipo tá complicado para a empresa E aí que eu quero passar conta dele para o outro amigo rodar sim mas não tem qualquer coisa E aí 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 e não tem um ponto dentro dele como é que dá para essa conta caminhão descarregado com sucesso da viagem registrada com sucesso